Já um cantar, um bem trazer vocês Um aroma daquele país Cabo ver, terra querida, nós tudo crê na coração Já um cantar, um bem trazer vocês Um aroma daquele país Cabo ver, terra querida, nós tudo crê na coração Cabo ver, terra querida, nós tudo crê na coração Cabo ver, mangama a gueia Que ele bezo num beijo soldat Para todos esses fichos na terra longe Ele sempre afla a vocês Mas se regostem aquele calor Mas todos esses fichos com o mesmo amor Caldo verde, manda a manteiga Que ele beijou num beijo saudade Para todos esses fichos na terra longe Ele sempre afla a vocês Mas se regostem aquele calor Para todos esses fichos com o mesmo amor Música Caldo verde, manda a manteiga Que ele beijou num beijo saudade Para todos esses fichos na terra longe Ele sempre afla a vocês Mas se regostem aquele calor Para todos esses fichos com o mesmo amor Caldo verde, manda a manteiga Que ele beijou num beijo saudade Para todos esses fichos na terra longe Ele sempre afla a vocês Mas se regostem aquele calor Para todos esses fichos na terra longe Para todos esses fichos com o mesmo amor Mas se regostem aquele calor Para todos esses fichos com o mesmo amor Que ele beijou num beijo E aí